Música Do outro lado Música Na base aérea de Anápolis, nós possuímos dois níveis de manutenção. Nível orgânico, que é aquela manutenção, aquela atividade de manutenção que pode ser feita na linha de voo. E o nível base é aquele que a gente tem a necessidade de trazer a nave para dentro do hangar. E a gente vai gastar um tempo a mais, a gente vai ter que ter uma dedicação maior para poder deixar aquela aeronave disponível. A aeronave é um computador que voa praticamente, né? Então a integração homem-máquina não é só máquina e piloto, né? É máquina e técnico também. Porque a gente interage com a aeronave, facilitando com que a gente entenda o comportamento da aeronave. Entendo o comportamento da aeronave no voo. Isso ajuda a gente a pesquisar uma pane, por exemplo, e aprender com os sistemas da aeronave. Através de dados mais precisos oferecidos pela tecnologia embarcada, os mecânicos conseguem priorizar a falha que a aeronave apresenta e conseguem resolver de uma maneira mais objetiva. Quanto mais rápido a gente executar um serviço, mais rápido essa aeronave vai voltar para o voo. Então pensando nisso, a Saab fabricou este avião de forma que a manutenção seja mais ágil e mais confortável para o técnico que vai executar o serviço. Bom, a Saab colocou na base aérea de anapas, ela montou um escritório de suporte ao cliente, no caso a Força Aérea Brasileira, nas diversas atividades de manutenção diariamente. A Saab tem um time fixo na base aérea de Anápolis de seis pessoas, sendo quatro suecos e dois brasileiros. Eles nos ajudam muito nessa questão para auxiliar a gente a dirimir todos os problemas que a gente tiver aqui com a aeronave. Legenda Adriana Zanotto